Vamos tentar pôr os turistas no interior para fazer a abordagem, está bem? O autocarro está estabilizado primariamente, quero que controles todos estes vidros pelo chão. Criemos segurança ali para que nada fique junto às vítimas, ok? Temos ainda por desencarcerar cerca de 12 sinistrados, por confirmar este número. Informo de diversas vítimas projetadas. Tchau!